Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim ensinar para vocês como transformar uma calça de cintura baixa em uma calça de cintura alta em menos de 10 minutos. Quer aprender como? Então, bora para o vídeo! E, gente, a calça que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje é essa daí que vocês já viram nas imagens que eu estou usando agora. É uma calça de cintura baixa, baixíssima, que eu transformei aí numa cintura alta, numa calça de cintura alta. Eu elevei mais ou menos uns quatro dedos aí à calça e ficou um resultado maravilhoso porque, gente, eu tô gostando muito de usar calça cintura alta agora. Antes eu só usava calça cintura baixa. Agora eu tô pegando gosto pelas calças de cintura alta porque eu acho que fica mais legal, mais elegante. As calças que não mostram aí umbigo, que mostram dois dedinhos aí acima do umbigo, fica mais legal também pra mim agora. Eu tô nessa vibe e eu acho que fica um cropped, fica mais bonitinho, mais comportadinho. Enfim, gente, eu tinha uma calça cintura baixa, baixíssima, que tava ali sem usar um tempão e eu vi um vídeo na internet e falei assim, por que não? Vamos tentar! Aí, rapidinho, eu já peguei lá a linha, a agulha, cortei e não é que deu certo? Deu tão certo que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Porque quando a diquinha é boa, a gente compartilha, né? Então, eu achei o resultado incrível e então nada mais justo que trazer aqui pra mostrar pra vocês. Então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo! E pra começar, eu virei a calça ao avesso aí e marquei três, quatro dedinhos aí no máximo e recortei toda a parte aí do fundo. Deixei aí quatro dedos pra cada lado e aí eu só virei ao contrário pra começar aí com a nossa costura. Eu utilizei uma linha preta mesmo, uma agulha bem fininha. E aí, é importante você deixar ela bem retinha pra você fazer as medições de onde você vai costurar. Ela vai ficar tipo um V e você tem que deixar mais ou menos uns três, quatro centímetros no máximo. Se você achar difícil essa parte, pega uma régua, um lápis e marca, porque vai ficar pela parte de dentro mesmo. Então, não tem importância. É importante você não colocar mais que três ou quatro centímetros, porque senão vai ficar pegando aí na sua perna, na sua coxa e aí fica muito ruim. Ninguém merece ficar com a calça incomodando, né? Você vai fazer essa costura reta. Então, se você tiver dificuldade aí em fazer costuras retas, pega a régua e mede, porque vai ficar melhor pra você se basear. Esse aí é o ponto que eu estou fazendo, né? Um pra frente, um pra trás. Sou muito de costurar não, gente. Não sou. Mas esse ponto aí é super facinho. E assim eu fiz. Costurei a parte inteira três vezes. Sim, gente. Três vezes. Por quê? Porque tem que ficar bem reforçado pra quando você for sentar, levantar, né? A calça não rasgar e você não passar vergonha. Gente, se você gosta desse tipo de vídeo aí, de DIY, deixa aqui nos comentários pra eu trazer mais, porque eu adoro fazer esse tipo de coisa. E eu faço muito esse tipo de coisa na minha vida pessoal. Olha aí, finalizando. Faz esse teste aí pra ver se tá bem firme, pra ver se não vai rasgar, pra você não passar vergonha depois. Tem que tá bem firme. Por isso que eu falei aí que eu costurei três vezes. E é simples assim, muito rápido e fácil, né? Diga aí nos comentários o que você achou. E aí, gente? O que vocês acharam dessa diquinha? Eu super amei. Se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram ou deixem aqui nos comentários que eu vou amar saber. Eu amo essa interação de vocês quando vocês fazem alguma coisa que eu faço, que eu mostro nos vídeos e aí vocês vêm me mostrar. Eu fico muito feliz. Amo. E essa calça eu não poderia passar em branco, gente, porque realmente o resultado foi incrível. Eu super amei. Eu peguei essa diquinha lá no canal da Bia e eu trouxe aqui pra vocês porque eu só trago aqui pro canal o que eu realmente gosto. E essa diquinha eu super amei. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Toda terça e quinta, um novo vídeo pra vocês. Um super beijo. Até o próximo vídeo.